Boa tarde, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a fazer um cestinho com fio de malha. Esse cestinho é em formato de coelhinho. Agora, pra Páscoa, é ótimo pra você poder colocar chocolate, bala e dar de presente. Ou até mesmo pra você fazer de lembrancinhas, né? Então, vamos lá! Você vai precisar de uma agulha, uma tesoura e o fio de malha. Aqui também eu tenho os olhinhos. Esse é o número nove. E a gente cortou o coraçãozinho no feltro pra poder fazer a parte da boquinha. Então, vamos lá! A gente começa com o anel mágico. E nós vamos subir duas correntinhas no anel mágico. Uma, duas. Nós vamos fazer quatorze pontos altos dentro desse anel mágico. Então, vamos lá! Um... Um... Dois... 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 o 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 Doze, treze, quatorze. Esses quatorze pontos altos, junto com aquelas duas correntinhas que nós subimos, vão totalizar quinze pontos aqui. Então, nós fizemos a base do nosso cestinho. Nós vamos puxar o anel mágico e vamos fechar. Agora, a gente vai fechar aqui, olha, aonde nós iniciamos aqui, ó, no segundo pontinho. Nós vamos fechar, olha, puxamos e vamos fazer uma correntinha. Agora, a gente vai começar a subir o cestinho. Aí, o que a gente vai fazer? Nós subimos uma correntinha, nós vamos entrar dentro dessas duas argolinhas aqui, olha. Aqui, ó, e vamos fazer um ponto baixíssimo. Nós vamos fazer em volta dele todo o ponto baixíssimo, tá? Sempre pegando esse da frente e esse de trás. Nós vamos fazer isso em volta de toda a base do cesto. Então, vamos fazer isso em volta. Ó, a gente tá terminando a nossa primeira carreira. Olha como que eu fecho, eu não sei como que vocês fecham. Eu aprendi dessa forma. Eu acho que fica melhor. Mas aí, vocês fecham do jeito que vocês acharem melhor. Eu puxo... Aí, eu já fechei e faço uma correntinha. E agora, a gente vai fazer mais uma carreira com ponto baixo centrado. Ou seja, dentro... Dentro desse... Desse outro ponto que nós fizemos, olha. Nós vamos percorrer em volta de todo o cestinho, até terminar essa segunda carreira. Aqui, a gente tá terminando a nossa segunda carreira. E eu vou fazer aquele fechamento de novo que eu mostrei pra vocês. Eu faço assim, não fica feio o trabalho. Eu faço assim, não fica feio o trabalho. E aí, a gente sobe com uma correntinha e vai fazendo... Novamente. Aí, a gente vai fazer esse ponto ao redor de todo o cestinho, novamente, tá? Agora, a gente terminou a terceira carreira. Terminamos a terceira carreira. Vamos fazer aquele fechamento que eu falei com vocês, para a gente poder ir para a quarta carreira. Faço isso. Agora, nós vamos para a quarta carreira. É a última carreira, gente. E aí, a gente vai fazer esse ponto ao redor de todo o cesto. Gente, agora, estamos no final da quarta carreira. Vou fechar aqui, novamente, daquele jeito que eu mostrei para vocês. Olha como que fica. Aqui, nós vamos, agora, a gente vai começar a fazer a finalização, que são as orelhinhas, né? Então, aqui, olha, nós vamos fazer esse ponto aqui, ó. Olha, dentro de cada, nós vamos fazer esse pontinho. Nós vamos fazer três. Fizemos esses três pontos, nós vamos subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, você vai pular essa correntinha daqui. E na próxima correntinha, você vai fazer um ponto baixo. Dentro da próxima correntinha, você vai fazer meio ponto alto. Dentro da próxima correntinha, mais meio ponto alto. Dentro da última correntinha, um ponto baixo. Você vai finalizar com um ponto baixíssimo, dentro do mesmo lugar que você começou. Primeira orelhinha. Agora, nós vamos percorrer daquele jeito que eu mostrei para vocês, mais três pontos, ó. Um, dois, três. E vamos fazer a segunda orelhinha. Vamos subir cinco correntinhas. Pula uma, duas, três, quatro, cinco. Pula uma correntinha. Dentro da próxima correntinha, você vai fazer assim. Dentro da próxima correntinha, você vai fazer meio ponto alto. Dentro da outra correntinha, outro ponto alto. Meio ponto alto. Dentro da última correntinha, ponto baixo. Finalizando, dentro do mesmo lugar que você começou com um ponto. Aí, você vai terminar de percorrer a borda do seu cestinho com esse ponto. Fazendo desse jeito. E aí, você vai fazer um ponto alto. aqui, ó, aqui foi aonde a gente iniciou. Então, aqui a gente vai terminar. Você vai cortar. E aí, a gente vai passar essa linha aqui pra dentro, pra ir escondendo ela. Você vai escondendo ela aqui pra dentro. Medina que você for passando, ela vai escondendo. Depois, você pode cortar ela. Aquela outra parte dos dentes também, você corta. Você arruma as orelhinhas. Olha que gracinha. E você vai colocar os olhinhos, né? Aqui, olha. E colocar o narizinho. Aí, você vai fazer da forma que você quiser. Se quiser colocar os cílios, né? Se quiser incrementar colocando lacinhos. Gente, dá pra usar a imaginação, olha. Dá pra fazer várias coisas com esses cestinhos de coelhinho. Eu espero que eu tenha ajudado. Eu espero que vocês tenham aprendido. Se vocês gostarem do vídeo, deixem um like. E se inscrevam no canal, porque sempre vai ter novidades, viu? Um abraço. E se inscrevam no canal, e se inscrevam no canal.